Tá? Bom dia, gente! Bom dia, amor! Bom dia! A gente tá trabalhando, ouvindo no horror. Aqui, a Laura veio lá do quarto pra dar oi pra vocês, ó. Oi! Olha lá! Gente, hoje é sexta. Hoje é sexta, feriado. A gente vai fazer o ensaio. É! O ensaio de Natal e eu vou começar a me arrumar agora. Isso. Na perninha. Ela pede pra passar na mão dela e ela fica pegando e passando na perninha. Nossa, que hidratação, hein? É importante, né? Nossa, meu Deus! Ai, gente, tudo bom? Amane! Amane! Mais? Tá pronto. Pé. Isso, passa no pé. Muito bem. O pé é importante hidratar. O pé é importante hidratar. Jogando Boa Jogando Boa Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Jogando Boas Jogando Boas Jogando Boas Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Dashing through the snow In a one-horse open sleigh All the fields we go All the fields we go Why do I like this little girl? I like this little girl Like this little girl One, two, and now One, two, and now One, two, and now Oh my God Oh my God My mother, I'm not wearing a hair Look at that hair Look at that hair Look at that hair We go to home We go to the house And we're going to go to the mufato I don't know if you guys are there But here in the market We usually do a thing to do And there are some great panels Right, right? Right, right Then we're going to go For a panela I'm going to show you You made cocoa? Laura I'm going to show you I'm going to show you I'm going to show you You made cocoa? 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 All right You made cocoa? Gay I'm going to finish it We did Cristo Mom Aí, gente, eu tenho neurose com o meu peso. Eu preciso pesar pra ver se eu tô muito gorda. Vai. Ela sabe até onde que é. Cuidado, tá? Tá. Beleza. Isso. Cuidado. Põe no chão. Isso. 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 Isso mesmo. Vai. Então, a gente foi lá visitar meu irmão. Chegamos em casa. E a gente ia ver o Papai Noel, mas a gente ficou com preguiça. Acho que vai ter muita gente lá, porque vai ter chegado do Papai Noel da Prefeitura, aqui em Maringá. Aí, a gente achou melhor a gente ver a decoração, passear outro dia. Daí, eu vou gravar pra vocês também. Então, eu vou encerrar esse vlog, gente. Obrigada por assistir a gente esses dias aí. Não se esqueça que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Um grande beijo e até a próxima.